As aulas do segundo semestre começaram na Rede Municipal de Ensino de Cariri do Tocantins. Os alunos do Centro Municipal de Educação Infantil, professora Luísa Souza Ferreira e também os estudantes da Escola Municipal Divina Ribeiro Borges, foram recebidos pela equipe escolar. Para os alunos, além do reencontro com os colegas, é hora de se focar nos estudos e refletir sobre os erros e acertos do semestre anterior. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu formação continuada aos professores para entregar uma educação voltada para o desenvolvimento físico, emocional, intelectual, social e cultural. Prefeitura de Cariri do Tocantins. Cariri continua para todos.